Olá, meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador deste canal aqui no YouTube para falarmos sobre liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. E hoje nós vamos falar sobre planejamento de cenários. Mas antes de mais nada, se você se interessa por esses tópicos, em algum local desta tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e desta maneira ser sempre informado sobre os novos lançamentos. Muito bem, planejamento de cenários. Já de há muito destacamos que mais importante do que o planejamento tradicional estático é o planejamento estratégico, que mais que simplesmente prever, procura antever, antecipar as mudanças do futuro. Não é estático, é dinâmico. Põe hoje, mais do que nunca, situação agravada pela pandemia que nos fez sentir isso de uma forma mais intensa, é necessário planejar os cenários. Não apenas fazendo um planejamento estratégico, imaginando um cenário único, porém, imaginar quais os diferentes cenários que poderiam existir. Para a construção desses cenários, temos que considerar pontos que sejam relevantes para o nosso negócio, que cobram as incertezas que certamente existirão, que sejam realistas e dignos de crédito, principalmente em um mundo VUCA. Já fizemos também um vídeo sobre VUCA, que significa, em inglês, volatilidade, uncertainty, incertezas, complexity, complexidade e ambiguity, ambiguity, ambiguidade. Então, neste mundo VUCA, é claro que é impossível você visualizar todos os possíveis cenários imagináveis e inimagináveis, mas alguns cenários você tem que buscar ver e imaginar qual seria o seu planejamento para cada um desses cenários. Uma maneira preconizada para você criar esse planejamento de cenários é você considerar duas forças, por exemplo, que sejam pertinentes ao seu negócio, sejam elas internas ou externas, duas forças que afetem o seu negócio e com elas construir um gráfico em quadrantes, onde você tem em um eixo a força um, para um lado aumentando em um determinado sentido, para o outro diminuindo, em sentido oposto, e no eixo horizontal, a outra força, força 2, aumentando em um sentido, diminuindo em outro. Com isso, você cria quatro quadrantes, chamemos aí genericamente A, B, C e D, que são os quadrantes para os quais você vai buscar, para cada um deles, ter um planejamento adequado. Por exemplo, há algum tempo, obviamente isso vem mudando, né, com a mudança de governo, de enfoque e tal, mas ainda em 2017, a Petrobras tinha alguns cenários no seu planejamento estratégico e que considerava, por exemplo, se a matriz energética continua tal como está, fortemente dependente de combustíveis fósseis. Ou então, se as questões ambientais se tornam muito relevantes, né, como estão se tornando, e se volta muito para o gás natural, seria outro cenário. Ou então, se há uma total transição, radical transição, para uma matriz de baixo carbono. A Petrobras, que já de há muito chama suas plataformas por nomes de peixes, também se referiu ao oceano, se a matriz energética continua, bom, então as coisas fluem da maneira que estão fluindo. Denominou este cenário de correnteza. Já se aumenta a questão pelas, a preocupação pelas questões ambientais e se migra para o gás natural, certamente não serão uns poucos aí, né, muitos vão migrar. Então, denominou esse cenário de cardume. Alguém, algum peixe líder vai liderar esse cardume em outra direção. Agora, se muda totalmente a matriz energética, imaginemos que radicalmente passemos a... Sabemos que, a largo prazo, a longo prazo, isso irá acontecer, mas se, de uma maneira mais abrupta, mais rápida, migramos para uma matriz de baixo carbono, aí é um cenário que ele chamou de coral, né, porque aí não é o peixe que está indo, não. Aí mudou tudo, ele vai ter que readequar totalmente o seu planejamento. Mas a mensagem importante é, não basta planejar com um único cenário. Há que vislumbrar possíveis cenários e fazer o adequado planejamento para cada um dele. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão para você assinar o canal. Faça aí seus comentários, dê um like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Por hoje é só. Obrigado.